E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E eu já transei, hoje sofrer, e minha cota agora é sorrir Leva pra longe, quem quer me sugar, traz pra perto de mim, ou quem vai progredir Eu tô tranquilo, dessas aí, que não interessa falar quem me ama Nossa Biela, que todas amigas, na mesma ousadia, quer tá na minha cama Eu nem me iludo, mas em buceta, eu posso querer, mas até tô tranquilo Meu sapatinho com a dona encrenca, no sonho da hora e lançar mais de cinco Eu mando papo, passa real, quero progresso pra minha coroa E ela juntando com meus irmãozinho, bem longe do crime dessa vida louca E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista Eu nem me iludo, mas em buceta, eu posso querer, mas até tô tranquilo E o sapatinho, cada um na encrenca, no sonho da hora e lançar mais de cinco Eu mando papo, passa real, quero progresso pra minha coroa E ela juntando com meus irmãozinho, bem longe do crime dessa vida louca E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente Caralho, sua beca tá produzindo demais É o WG Splash Funk, tá bom?